Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E aí, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre uma linha de conhecimento que eu aprecio demais. Nós vamos falar sobre o quê? Kabbalah 2024. Viveremos o que criarmos. Neste programa, eu vou trazer para vocês, através dessa linha de conhecimento, o que é chamado na Kabbalah de compreensão de Deus, ou compreensão divina. Porque nós estamos em relação a esta emanação divina, que começa agora com a sua força total no início de 2024, sendo que estamos no final de 2023. Logo, logo, poderíamos dizer, por que não, de uma forma auspiciosa? Essa força, essa energia já pode ser sentida? Como que nós podemos trabalhar isso? Aí que eu trouxe exatamente este assunto. Viveremos o que criarmos. Porque esta emanação divina, esta compreensão de Deus que todos nós vamos conectar, representa e expressa diretamente um lugar de tremenda criação. Daí que surge, de uma forma mais mística, em relação aos preceitos kabbalísticos, as famosas 50 portas de Binah. E Binah, em uma de suas traduções, é compreensão de Deus. Então nós temos, em 2024, a regência de Saturno no seu sentido astrológico. E a Kabbalah, essa linha de conhecimento fantástica, ela praticamente unifica, quando a gente utiliza os preceitos ocultistas, ela unifica todas as linhas de conhecimento. Ela unifica a astrologia, o tarot, a própria numerologia, a astrologia. E como temos a regência de Saturno, em 2024, que promete um ano de provações, principalmente para quem estiver dormindo ou acordado, nós temos esse ponto de criação como uma possibilidade de transformação em relação à nossa energia pessoal. Vamos compreender isso. Quando nós falamos a palavra Kabbalah, uma de suas traduções diretas, representa conectar, receber, sintonizar. Então, inevitavelmente, mesmo que de uma forma inconsciente, todos nós, acreditando nessas linhas de conhecimento ou não, estaremos conectados a essa emanação. É um ano, colocando de uma forma bem racional, de muita causa, lei e efeito. O que seria isso? Tudo o que causarmos, tudo o que temos como vibração pessoal, esta que é a energia causal, esta lei que não é a lei dos homens, que é a lei divina, ela modula esse tipo de força como um efeito que teremos. Então, as pessoas que, infelizmente, estão, de repente, perdidas no momento atual, um ano de tantos rigores, a gente vê agora, no final de 2023, os acontecimentos no mundo, as pessoas que estão sendo, de repente, contaminadas com tudo isso e não estão conseguindo dar a sua virada, você está mandando isso para este ponto cabalístico, esta compreensão de Deus, então essa energia compreende que o seu poder de criação deve ser modelado pela sua vibração pessoal. Aí que está a grande chave que nós vamos discorrer nesse tema fantástico hoje. O que seria isso? Então, como você tem o efeito do que você causa, se você, de repente, fica engendrado, dominado pela mídia, dominado pela situação caótica que está o planeta, todo mundo tenso, a gente nem tem condições de mensurar os reais acontecimentos, eu acredito que logo, logo, isso, de uma forma ou outra, se resolve, como sempre, mas ficam sementes que mais adiante podem causar, vamos dizer, desafios bem intensos em relação ao nosso planeta como um todo, pois estamos todos interligados. Então, as pessoas que estão, de repente, muito poluídas vibracionalmente, estão mandando isto para essa sefirá, sefirá é um limite, uma emanação divina, que faz chegar para nós esse potencial maravilhoso de criação, é o que nós teremos como efeito. Então, o primeiro ponto de meditação para você compreender essa transmutação vibracional, cabalística, que vai de 23 para 24 agora. Essa energia, essa compreensão de Deus, ela começa a enviar para você, como retorno do ano de 2024, como efeito do que você vibra, o que você está agora sintonizado. Então, se você está totalmente poluído por tudo isso, eu não estou falando que a gente, é uma coisa que eu sempre saliento, a gente tem que se manter informado, mas a gente não precisa se alimentar disso ininterruptamente. Nós precisamos ficar atentos em relação à forma como nós lidamos com essas provações atuais que a gente vem falando aqui, principalmente na rádio mundial há muito tempo, mas nós não podemos, neste momento transformacional, permitir que isso deixe o nosso potencial de acreditar, o nosso potencial de mandar para essa emanação divina cabalística que está presente, esta compreensão de Deus, isso que está sendo vibrado com muita força na atualidade. Você quer mandar para lá o quê? Que você deixou de acreditar, deixou de ter esperança? Que você não acredita mais? Você quer mandar dor, você quer mandar angústia? Ou você quer a solução? Então, este é o primeiro grande ponto para que você compreenda o que é Binah, que é o nome de correspondência na árvore sefirotal, que nós temos a Sefirabinah, que corresponde a Saturno em 2024, esta compreensão de Deus é o seguinte, eu vou devolver para você o que você vibra. Então, que tal, exatamente agora, neste programa mesmo, isso já pode, de repente, lhe dar uma dica para que você transmute essa energia vibracional? Que tal você começar a mudar? Você começar a acreditar novamente? Você mandar para Deus, para que Deus compreenda que você acredita ainda, porque a evolução não vai acabar. A evolução, através dos rigores, que é só estudar a nossa história, ocorrem ininterruptamente, nós precisamos compreender que isto vai sempre ter uma continuidade. Como nós ainda estamos em um processo de maturidade muito grande, estou falando da humanidade como um todo e todos os milênios que vivemos, nós, infelizmente, necessitamos dos rigores para as transformações. Então, comece agora, em sintonia com a Sefirabinah, a compreensão de Deus, que vibra agora diretamente em relação à nossa consciência pessoal, já está existindo, por que não, um transbordo de experiência. 2023 já está no encerramento, 2024 está aí. Que tal nós já iniciarmos esta reprogramação? Aí que nós temos as famosas 50 portas de Bená, que é simplesmente um arquétipo presente em relação a este ponto cabalístico, que traz para nós a possibilidade de 50 portas que se abrem, é só um simbolismo arquétipal que expressa diretamente o que o ser humano é como um tetragramatron. Vamos começar a entender isso. Quando nós falamos das 50 portas de Bená, que está em correspondência direta a esta compreensão de Deus que deve ser vibrada por nós, e como eu disse, nós, seres humanos, somos um tetragramatron, representam exatamente os nossos estados de consciência. O que pensamos, o que sentimos, como utilizamos a nossa energia e, finalmente, como agimos. E quando a gente atribui 10 valores a cada um desses estados de consciência, nós chegamos a um número 40. Aí que nós começamos a entender, ah, por isso, 10 mandamentos. Olha aí, os 10 mandamentos. Quer ver vocês entenderem esse preceito cabalístico diretamente com as 50 portas de Bená? Quando nós falamos dos 10 mandamentos, no Pentateuco de Moisés está toda a cabalá ali presente. Isso é lindo, maravilhoso. Se pegarmos o Gênesis de Moisés, aonde ele coloca toda aquela situação do paraíso, Adão e Eva, ali ele está falando da criação da famosa Guerra Celeste, envolvendo os mistérios de Micael e Lúcifer, que quando caem aqui na humanidade e ofertam, mesmo com a face do rigor, o conhecimento para a humanidade através de uma versão geradora feminina. Aí que nós entramos em Lilith. Então vejam que a própria teosofia, a própria realidade da força, da consciência, de vários ocultistas de valor, tudo isso já é falado há muito tempo, o panteão indiano e etc. Basta a gente ler com os olhos que querem desvendar esses mistérios. Então vamos seguir adiante. Estas 50 portas de Benahá, a força dos 10 mandamentos, por isso que nós temos 10 sefirás na árvore da vida. Se você nunca viu esse desenho, recomendo que você o veja. Representa um esquema de 10 esferas, onde a décima parte inferior, ou a raiz, representa exatamente o planeta Terra, chamada de Malkuth. E dali nós temos as nove emanações divinas, que representam diretamente hierarquias de anjos. Tronos, serafins, querubins, principados, virtudes, enfim, aquelas nove forças que trazem, através das suas emanações divinas, o que vivemos aqui. Então se pegarmos novamente as 50 portas de Benahá, olha como vocês entendem agora, e como nós podemos trabalhar esse processo de transmutação. Todo mundo entendeu a força do 10, com os 10 mandamentos, com a força correspondente às 10 sefirás e etc. O ser humano hoje, ele possui diretamente 4 estados de consciência manifestados. Nós pensamos, nós sentimos, nós temos uma energia, e com essa energia a gente cria uma realização. Isso pode ser associado diretamente aos 4 elementos, ao que você quiser, tudo o que envolve o quaternário. Mas quando estas forças, elas se tornam harmonizadas, o que nós temos? O quinto ponto. O quinto ponto representa a energia causal e espiritual, que a partir de 2024, com Benahá, ou a compreensão de Deus, todas essas portas serão abertas. Então, 10 portas correspondentes à nossa energia mental, 10 portas correspondentes à nossa energia emocional, 10 portas correspondentes à nossa força vital, à nossa vitalidade, à nossa saúde, à nossa energia pessoal, e 10 portas em relação às nossas realizações. Somarmos tudo, chegamos aqui no número 40, daí que a gente entra em outro número cabalístico. Olha que bacana, espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. 40, o número de dias que o Cristo ficou no deserto, no Monte das Testações. 40, em correspondência aos anos de Moisés, cupulvo hebreu também. 40, como diz, a idade de Kundalini, correspondente ao ciclo da ascensão espiritual. Então, quando nós falamos dessas 40 portas, todo ser humano tem essa potencialidade de transmutação. Mas para chegarmos nas 50 portas de Bená, nós temos mais 10 passos. E esses 10 passos correspondem diretamente ao anjo interior que está presente dentro de nós. Então, com isso explicado agora, fica mais simples nós entendermos esse trabalho maravilhoso que nos cabe, vamos dizer, um trabalho cabalístico, em 2024. Nós temos a sintonia combinal, compreensão de Deus. Abrem-se as 50 portas. Então, essas 50 portas, elas trazem como emanações a avariguação do que temos na nossa mente, do que temos no nosso coração, e como trabalhamos isso diretamente no mundo físico com a nossa energia. São 40 portas. Mas 10 portas mais interiores representam diretamente aquela força angélica que será tocada dentro de cada um para que esse desenvolvimento real da espiritualidade mande para essa compreensão de Deus exatamente o que nós podemos fazer como seres humanos para deixar a energia do planeta mais leve. Então, você está fazendo exatamente nesse momento essa conexão que será totalmente fortificada em 2024. Melhor, será intensificada em 2024. Então, seria uma brincadeira e com todo o respeito. Deus vai nos observar diretamente em 2024, podemos dizer mesmo a partir do ano profano, que seria 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas isso é intensificado, principalmente a partir do ano novo astrológico, que se dá normalmente 20 ou 21 de março. Deus nos observa e fala, deixa eu ver o que a humanidade criou como massa mental, como massa emocional, astral, como energia vital e suas realizações. Vamos receber esses 40 passos, ou estas 40 portas da humanidade, e com isso eu observo tudo o que eles necessitam, através de tudo o que eu pego como energia coletiva, e aí eu coloco as últimas 10 portas, completando o número 50, para projetar, como eu já venho falando em muitos programas aqui, projetar em toda a humanidade no planeta Terra como um todo, a força angélica, para que tudo que não é anjo, receba o seu sinal. Então, daí que a gente entende que a força criadora, ou Deus, como chamamos, com todo o respeito, ele opera com as suas duas faces, que na Kabbalah nós chamamos do pilar sacerdotal e do pilar guerreiro. Se for necessário, uma conexão maravilhosa, de uma energia que de repente emana para aquelas pessoas que estão sintonizadas com essa parte mais bonita da fraternidade, do amor, da sabedoria, seria como se o templo entrasse em sintonia com a pessoa. Então, ela viverá em 2024, essa sintonia mais sacerdotal. Claro que eu estou falando no sentido simbólico. Já as pessoas que precisarem mais da face guerreira, da luta, dos desafios, é essa face que vai operar. Então, essa energia vem, essa energia se projeta, e aí vem todo aquele preceito alquímico da pedra bruta na pedra filosofal. Falar que o lado sacerdotal é superior ao guerreiro não é um erro, e vice-versa. São dois pontos. Só que cada um vai receber, de acordo com o seu estado de consciência, de acordo com as suas 40 portas, novamente, a sua parte mental, emocional, a sua energia e suas realizações, o pilar ou a emanação divina que vem de biná, de acordo com a sua consciência pessoal. Então, inevitavelmente, de uma forma direta, de uma forma onde todos nós devemos ficar totalmente sintonizados com o que vem para nós, cada um recebe o impacto das 50 portas de biná, para acessar ou sintonizar o seu anjo interior, de acordo com o seu merecimento. Agora que vocês compreendem, por que eu coloquei no tema, Kabbalah 2024, viveremos o que criarmos. E o criarmos é exatamente o que nós estamos trabalhando agora. Como é que você está atuando com o seu estado de consciência? Como é que você está trabalhando com esse tetragrama, tom que agora você entende, tetragrama, tom tetra 4, o grama, a palavra, tom, som, que são as suas 40 vibrações que todo mundo tem, o seu raciocínio, a sua forma de sentir as experiências, a sua energia e como você a emprega, como que você vai receber as outras 10 portas de biná, totalizando as 50? Será que para você vem amor ou rigor? É muito simples. Basta você sintonizar de uma forma direta tudo o que você está trabalhando e criando, principalmente a partir de 2023. Quer um ano mais auspicioso em relação a tudo isso? Medite em relação a sua vida desde 2017, onde iniciamos esse ciclo maior de Saturno, que compreende exatamente esta força de biná que eu estou falando na Kabbalah, porque tudo isso representa a coagulação integral dos seus atos, da forma como você lidou com a sua vida e está lidando. Agora em 2024 você colhe os frutos. Agora acredito que ficou mais simples. Se de repente você, em todos esses anos, teve uma vida realmente cheia de atribulações, cheia de desafios, não importa se você teve mais fluências ou desafios. O que eu recomendaria para você é como você compreendeu essas experiências. Entenderam que essa energia de biná, essa compreensão de Deus, está em nós? Nós temos que perder isso de pensar Deus sempre como uma energia externa. Essas linhas de conhecimento, elas trazem para nós todos esses atributos, mas como uma forma de compreender Deus em nós. Então, o que está em cima, como diz o princípio hermético da correspondência, está embaixo. Então, trabalhando toda essa energia, toda essa força maravilhosa, nós temos a possibilidade incrível de entender que tudo depende da forma como nós compreendermos Deus em relação a todas as nossas experiências. Por mais que você tenha passado muitos rigores, conforme eu falei, será que não existe um momento agora de refletir em relação a isso? que você não deve ficar com essas amarguras nas suas dez portas mentais, ou nas suas dez portas emocionais, ou nas suas dez portas vitais, e principalmente as suas dez portas de realizações. Ou seja, muitas vezes as pessoas permitem uma auto-sabotagem com uma experiência que através dos desafios foi mal compreendida, e você deixa isso dentro de você. Cuidado! Você está mandando através da Kabbalah, agora com a entrada de 2024, mas como eu disse, isso já pode estar ocorrendo agora, você está mandando isso para essa compreensão divina. Então ela vai devolver isso para que seja intensificado em ti, principalmente em 2024, essa energia vence e intensifica mais ainda para você resolvê-la de vez. Isso é tirar de você tudo que não é anjo. Então muita atenção. É um momento onde precisamos trabalhar com o máximo de nossas forças, o perdão, a fraternidade. Nós não estamos aqui para ficar sintonizados nessas discórdias, nessas loucuras que estão projetadas no planeta. É um momento que nós temos que contribuir, seguir com a nossa fé, com o nosso entusiasmo, em um mundo melhor, em um mundo com menos carências, com menos sofrimento. Nós devemos contribuir isso mandando para essa compreensão divina, através dessa Kabbalah 2024, que é isso que nós queremos como efeito. Então vamos mandar bondade, vamos mandar fraternidade, e vamos mandar paz. Mas não é enviar esse tipo de energia, pensando no conjunto. E quando você vive a sua vida, diretamente sua família, seu trabalho e etc., aí você critica, você julga, você briga. Vamos procurar trabalhar essa paz desde o momento que acordamos. Como eu disse, vamos procurar perdoar mais. Vamos procurar trabalhar essa energia de fraternidade dentro de nós. Vamos enviar para Deus. Essa é a sua função. Esta é a nossa função. Quanto mais pessoas conectadas nessa compreensão de Deus, novamente, essa força kabbalística de 2024, que se chama Binah, mais nós estamos mandando uma energia que inevitavelmente irá se projetar em nós. Então quanto mais pessoas unificadas, mais pessoas trabalhando essa transmutação energética que circunda o nosso planeta, mais resultado no sentido do efeito, de chover uma energia de bênçãos, de alegria, de compreensão, de fraternidade, de paz e de sabedoria, mas nós temos essa possibilidade. Então você está criando isso agora. E como eu estou citando esse ensinamento do Bodhisattva, ininterruptamente o ensinamento do Cristo, cuida primeiro das coisas espirituais. Olha aí a compreensão de Binah, o que você está enviando para que essa emanação divina traga para você o que por direito são os seus acréscimos. Claro que eu floreei um pouco aqui o ensinamento, mas para trazer uma autorresponsabilização de que nós estamos criando agora o que nós vamos viver em 2024. Então seja através desse atributo, dessa compreensão divina, neste final de 2023 para 2024, o que você quer que se manifeste no planeta? Procure evitar se poluir com energias desgastantes, complicadas. Claro que a gente vive isso no nosso dia a dia, mas você não precisa se alimentar disso a ponto que se torne uma autossabotagem. Diz um preceito que eu acredito ser maravilhoso, o perdão sempre vem do mais evoluído. Raras vezes ele vem do menos evoluído. Então vamos procurar trabalhar isso, mandar essa emanação, mandar essa força e essa compreensão divina para esse arquétipo, para essa alma-mundo que circunda o nosso planeta, para que tenhamos em 2024 uma chuva de bênçãos. Que a compreensão, a paz e a fraternidade comecem a ser atributos que estejam presentes no nosso dia a dia desde que acordamos até o momento que vamos dormir. Porque os desafios, eles sempre vão ocorrer. O que deve mudar é a forma como nós os encaramos. Então é isso, galera. Espero de coração e mente ter agregado algo para vocês nessa sintonia maravilhosa que temos aqui na Vibe Mundial. E vou encerrar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa. Obrigado.